E olha só o que eu achei, uma das melhores mochilas do mercado com preço muito acessível. Muito espaço, muito espaço mesmo. Feito com a melhor lona do mercado, super grossa e muito forte. Olha esse acabamento no zíper. Totalmente reforçada. E ainda tem espaço para o seu notebook de até 19 polegadas ou videogame, até um Play 5 cabe fácil aqui. A base ainda expande para caber tudo o que você imagina. Olha só os detalhes de acabamento. Ela é muito bonita e super confiável e discreta. A impressão por dentro mostra a originalidade da KVN, uma das melhores do mercado, e o sistema de pressão long press para não doer as costas. Verifiquem o peso dela, não é aquelas mochilinhas de R$ 50. Disponível em três cores, uma mais bonita que a outra. E olha que perfeito para ver.